Na, 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 na Na, 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 na Mais uma vez Olhem pra mim Na, 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 na Se o mundo te rejeita, Deus não faz assim Vai além do pecado e muito além de mim Sei que nossa aparência é normal Mas pro pai o coração é o principal Não deixa o desprezo transformar Seu hoje em final Se o acaso gera engano Você é real És fruto de uma árvore celestial Tentaram do jardim te afastar Te fizeram no caminho da morte andar Mas o sangue foi o retorno Que Jesus deixou E quando na cruz O Salvador pregado foi A história dividiu em antes e depois O passado não é mais consequência Pra você sofrer O Senhor não erra O Senhor não erra Foi Ele quem É mais forte que o vento Cristo te transforma em meio ao sofrimento O Senhor, no Senhor O Senhor não é o Senhor Amém Oh Senhor Obrigado.